Olá, hoje é sexta-feira, dia 30 de setembro, começa agora mais uma edição do SC Vale Notícias. A mulher idosa que foi brutalmente espancada durante um assalto em Hudo Cedros, há uma semana, morreu na noite desta quinta-feira. Depois da notícia do falecimento da mulher, a população fez um protesto na rua em que ela morava. Eles fecharam a rua e atearam fogo em pneus e outros objetos. Os bandidos já foram identificados pela polícia, sendo dois deles menores, mas a polícia não pode efetuar a prisão até que a eleição passe. Entre os dias 8 e 17 de outubro, o coral de meninos mais antigo do mundo vai se apresentar em cidades de Santa Catarina. O coral é da Catedral de Aachen, na Alemanha, e tem 1.200 anos de fundação. Em Blumenau, eles se apresentam no Teatro Carlos Gomes, no dia 9, nas paróquias Nossa Senhora Aparecida e Cristo Rei, nos dias 12 e 15, e na Catedral São Paulo Apóstolo, no dia 16. Em Pomerode, a apresentação vai ser no Teatro Municipal, no dia 10. O homem que confessou ter matado Marcos Antônio Borges no estacionamento da Sociedade Flórida, em Blumenau, na madrugada do dia 25, foi encontrado morto na tarde desta quinta-feira. Gilmar Quintino dos Santos teria esfaqueado Marcos depois de uma discussão e era ex-marido da companheira de Marcos. Na terça-feira, ele havia se apresentado à delegacia com seu advogado, alegando legítima defesa. A polícia suspeita que ele tenha cometido suicídio. Confira agora a previsão no tempo para este final de semana. Aqui tem mais informações, a repórter Maria Clara Machado. Uma frente fria passou rápido pelo litoral do sul do Brasil e sua massa polar vai influenciar o tempo nesta sexta-feira. Os ventos trazem umidade e ar frio para o leste da região. Nesta faixa entre a Serra Gaúcha e o leste do Paraná, a sexta-feira fica com muitas nuvens. Há possibilidade de garoa entre Curitiba e o Vale do Itajaí. Previsão de chuva fraca no litoral do Paraná. E no oeste do Paraná, já acontecem pancadas de chuva a partir da tarde. As outras áreas seguem com o tempo firme. Mínima prevista de 11 graus em Curitiba, 9 em Porto Alegre. Florianópolis terá máxima de 20 graus. No sábado, as áreas de instabilidade se espalham um pouco mais pelo oeste do Paraná e de Santa Catarina e há a previsão de pancadas de chuva a partir da tarde. Um dia ameno com aberturas de sol entre o litoral de Santa Catarina e Curitiba. Até o início da semana que vem, essas instabilidades se espalham cada vez mais pelo sul. O mapa de acumulado mostra de 20 a 50 milímetros para o centro-oeste do Rio Grande do Sul, áreas do Paraná e até 80 milímetros de chuva no litoral sul de Santa Catarina. O salário de esportes serão realizadas neste sábado, as oitavas de final da taça da Helicor Convênios FM Gaspar. Três campos recebem sete jogos. No campo do Marcelo Pofo, o Araldi enfrenta o Moreia Imobiliária Classe A, a Estamparia Bimo joga contra o Olympiacos e o Lois HLS encara o Cruzeiro Itaipava. No campo do 7 de setembro, o Deportivo Brusque André Rezini joga contra a Sociedade Santos Dumont e a Sociedade 7 de setembro encara o Juventus. Já no campo do Canarinhos, o Blupão Canova Bem Bom Salgados encara o Esporte Clube Cedrense e o Hot Car Estação joga contra o Bela Vista. O jogo entre si, o Ralaquides, a Grapecuária Girassol e o vencedor de Freico Madre e loteamento São Pedro está aguardando o julgamento na próxima semana, resultado de uma briga em campo. Bom, e o SC Vale de hoje encerra por aqui. nós voltamos a qualquer momento com mais informações, um excelente final de semana.